Fala galera, começando mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês aqui a nova Chevrolet Montana LT. Eu já gravei aqui pra vocês a Chevrolet Montana LTZ e a Chevrolet Montana Premier e hoje eu trago pra vocês a Chevrolet Montana LT 2023. E lembrando que quem tá me deixando gravar esse carro é a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul, então se você estiver pensando em trocar de carro, né, colocar um Chevrolet 0km na sua garagem ou um semi novo de primeira, dá uma ligadinha aqui pra Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul que com certeza eles vão ter a melhor negociação pra você. Então, sem muita enrolação, bora conhecer a Chevrolet Montana LT 2023. E aí E aí E aí Música 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 Bem, começando aqui pela parte da frente da Nova Montana, ela continua com DRL, a assinatura ali fica em farol halógeno e a seta também, como na versão LTZ, porém ela não possui o cromado aqui nessa parte como tem na Premiere e na LTZ, tá? Bem, a gente possui a assinatura em LED aqui em cima, né? E os outros faróis, como eu falei pra vocês, são halógenos da seta e o farol principal são halógenos. As rodas da Montana na versão LT são rodas DD6 em cinza, com esse desenho que eu achei bem bonito. O retrovisor continua como das outras Montanas e a seta na lateral aqui também. Essa daqui é por ser a versão LT, ela não possui a chave presencial, ela é câmbio manual aqui também, possui esse rack aqui em cima, mas ela já vem com a capota marítima aqui. E todas as versões da Montana, vem com a tampa que você não precisa nem segurar, né? Ela desce suavemente. Ela é toda revestida aí, né? A caçamba dela é toda revestida. Tá aparecendo a litragem da caçamba aí pra vocês. Os faróis da Montana aqui atrás são todos halógenos, né? As luz aqui normal e de freio, ré e seta. A versão da Montana, esse Black Piano. Então a gente tem o escrito Chevrolet aqui, né? Porque não tem a logo da Chevrolet, né? Ele possui câmera de ré, tá? Porém não possui os sensores de estacionamento. É 1.2 turbo, né? Escrito Montana ali. Então vamos pra parte de dentro. Aqui a gente tem a porta da Montana, vidro elétrico, um toque pra descer. E um toque pra subir, o vidro desce inteiro. Aqui a maçaneta, né? Aqui a gente possui o banco da Montana, que ela é em tecido. Apoio de cabeça para todos os ocupantes, com essa costura... em amarelo, que eu acho bem legal. E cinto de três pontos para todos os ocupantes também. Entrando aqui dentro da Montana, a gente tem a luzinha aqui, né? A gente possui o túnel da Montana, mas não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele não é muito alto, então vai três pessoas aqui atrás, tranquilo. E aqui a gente possui duas saídinhas para carregamento via USB e uma tomadinha 12 volts. Bem, aqui a gente possui a maçaneta, né? Da Montana. Aqui os quatro vidros elétricos, tanto para subir quanto para descer. E aqui o retrovisor para você controlar aí, né? Bem, aqui a gente tem o painel da Montana, que eu acho ele bem legal, bem bonito. Só que eu não vou conseguir mostrar para vocês o computador de bordo, porque ele está com nível de combustível baixo. Ele está no modo transporte também, tá? Volante da Montana. Lado esquerdo, né? Pelo menos nos carros que eu gravei da Chevrolet. O lado esquerdo você controla tudo que tem a ver aqui com o computador de bordo e o painel aqui, né? Por exemplo, o controle de cruzeiro, né? Você controla tudo por esse lado aqui. E nesse lado aqui você consegue controlar o multimídia. Por exemplo, aumentar e diminuir o volume da mídia. Tudo por aqui. O volante eu acho bem legal também. Agora vamos aqui para o multimídia. O multimídia ele é integrado aqui junto com o computador de bordo aqui, né? Com o painel. Eu acho bem legal. Aumentar e diminuir o volume aqui. E você também pode deixar no silencioso. Ou, né? Você pode desligar a tela por aqui também. É só segurar. E aqui você tem o acesso rápido, né? Para voltar a essa parte aqui. Esse carro aqui ele já possui Wi-Fi. Configurações, né? Para você ter as configurações do veículo, né? Linguagem. Telefone. E esse carro aqui possui o Apple CarPlay e o Android Auto, tá? Bem-vindo aqui mais para baixo. A gente possui a saída de ar. Que ela tem esse desenho aqui, né? Eu acho bem legal. Aqui a gente possui o painel do carro. Aqui a gente possui o porta-luvas do carro. Aqui a gente possui o parasol com o espelhinho. Ali a gente possui uma alça. E aqui a gente também tem o parasol com o espelhinho. Aqui a gente possui o OnStar, né? E aqui a luz do carro. O espelho retrovisor não é fotocrômico nessa versão aqui. Aqui a gente possui os botões de travar e destravar o veículo. Alerta e desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui a gente possui o botão para ligar e desligar o ar-condicionado. A velocidade do ar-condicionado e a direção que você quer que vá o ar. Vindo mais para baixo a gente tem uma saída USB com uma saída USB-C. E aqui um porta-trecos, né? Como eu falei para vocês, essa versão aqui é a versão manual, né? Com câmbio de 6 velocidades, motor 1.2 turbo. Aqui a gente possui um porta-trecos. Aqui dois porta-copos. E aqui no meio você pode colocar a chave que eu já mostro para vocês. E aqui o freio de mão, que é do estilo que você puxa, né? Não é do automático. E ali atrás um porta-copos e mais um porta-trecos. Aqui a gente tem a chave da Montana LT 2023. Travar e destravar o veículo. E aqui você tem a chave, né? Aqui atrás você tem o logo da Chevrolet. Que eu acho bem legal. E aqui você coloca a chave daí, né? Para poder ligar o carro. E como eu falei para vocês, ó. Aqui no meio vai a chave. Os bancos da Montana são em tecido aqui também. Com essa costura amarela. Que eu acho bem legal porque mistura esses tons. Que eu acho bem legal. E lembrando que quem me deixou gravar esse carro aqui foi a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul. Então se você estiver pensando em colocar um Chevrolet 0km na sua garagem ou um seminovo de primeira. Dá uma ligadinha para a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul. Que com certeza eles vão ter a melhor negociação para você. Esse foi o vídeo de hoje mostrando a Chevrolet Montana LT 2023. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês aqui para o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.